João Pai, Pelo, Pelo de Amor, Pai, que sempre estou Vida, venho, puxador, venho com seus bem-vindos amará Seus bem-vindos amará Seus bem-vindos amará Aqui espera-te-vindos, louvor é coraçó Esquece na nossa voz, um bem-vindos amará Um bem-vindos amará Um bem-vindos amará Vida, ouvidos, 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 ouvidos Ouvidos, 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 ouvidos Nos corações Oh, bem-vindos amará Aplausos Aplausos Aplausos